Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês hoje. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o dia inteiro tudo que eu fizer hoje por aqui. Vou compartilhando com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Mas ele deu uma saídinha hoje. Não estamos mexendo com obra, porque ele foi dar um orçamento. É assim mesmo, gente. Quem trabalha assim, as pessoas chamam, né? Pede orçamento. Aí ele vai lá, dá orçamento. Nem sempre a pessoa contrata o serviço, mas é a função dele, né? Ir lá, dar orçamento direitinho, porque não pode recusar, digamos assim. Aí ele foi hoje lá, acabou, já faz tempinho que foi e não voltou até agora. Mas enfim, vou começar compartilhando com vocês meu dia de hoje por aqui. O sol tá quente, menina! E agora, olha, ele tá chegando bem aqui perto da porta. Deixa eu virar aqui. Olha onde ele tá chegando, tá vendo? E aí, eu acho que ele ainda vai chegar bem perto daqui, viu? Isso se não entrar aqui, ó, quando chegar o inverno. Porque quando vai chegando o inverno, o dia vai ficando menorzinho, né? Então, o sol, ele vai vindo, ó, bem aqui pra beiradinha. Então, acaba que, acho que quando chega mais lá, quase no final do inverno, ele já tá quase entrando aqui. Vocês acreditam? Mas aí, agora ainda é verão. Aí, por isso tá quente. Mas na hora que chega o inverno, ele é até gostoso aqui, sabe? Tá aqui friozinho, ele fica batendo aqui. Aí, fica bom. Mas enfim, bora aqui comigo pra mais um dia. E é isso, já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, aí me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Tô querendo também, ansiosa, porque agora começou a me incomodar. Que é assim, né? Essas coisas, a gente vai deixando. Mas na hora que começa a incomodar, qualquer dia desses, eu já vou pegar. Pegar essas janelas aqui, ó. A porta, ó. E essas janelas. Dá uma lavada, sabe? Por dentro e por fora. As de lá, eu ainda não faço tanta questão, porque lá ainda vai passar por uma boa reforma, né? Tem muita coisa pra ser feita lá. Mas essa daqui, ó. Já tá me incomodando, porque tá bem suja, sabe? Vidro sujo, né? Chama muito a atenção. Aí eu vou... Acho que não vai ser hoje não, sabe? Mas eu tô já pra pegar de jeito essas vidraças, pra dar uma geral nela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 comer com arroz. Olha, já tô esquentando a água ali pra refogar. Já processei o alho, olha, tô usando assim puro, por quê? Tem que ir na hora certa pra comprar as folhas boas, sabe? Aí, enquanto eu não vou lá comprar, tô processando o alho e usando puro assim mesmo. Tô precisando fazer o tempero. Aí, agora vou refogar. Vou, inclusive, picar uma cebola pra eu refogar tudo isso aqui. Peraí que eu vou picar a cebola primeiro. Já coloquei o alho aqui, olha, deixar o alho dar uma fricadinha, pegar o colorau, cebola, fazer um refogado bem gostoso. Pronto, olha, refogado, alho, cebola e colorau. Agora, pezinho. Agora, bora colocar o piqui. Vou jogar um pouquinho de sal, porque o alho era puro, né? E já vou vir com um pouco de água fervendo, porque o pezinho não solta água igual o frango, né? Então, colocar um pouquinho aqui. Vou tampar. Deixar cozinhar. Vou deixar fervendo aqui. Aí, depois eu volto pra, né, checar o sal e coloco mais água, né? Que, ó, com certeza vai ser pouca. Mas, por enquanto, ó, agora é só tampar. Arrozinho já refoguei, ó. Só esperar. Daqui a pouquinho já desligo aqui. E aí Pra cá, olha só, gente. Já mexi, né? Já chequei o sal, já coloquei um pouco mais de água. Olha, eu acho que já tá bom. Ó, o pezinho tá vendo? Tá vendo pra ver que tá super cozidinho? Então, eu acho que já vai, já vamos comer. Marido acabou de chegar, já tá tarde também. E é isso, ó. Simples assim. Eu vou pegar e vou colocar. Olha o que eu tenho aqui pra colocar. Colocar essa cebolinha aqui, né? Pra dar um tchan. E deixar esse caldinho. Eu queria jogar o arroz dentro, mas pensei bem. Falei, ah, não vou deixar. A gente coloca o arroz no prato, né? E joga esse daqui por cima. Porque quem não gosta de arroz, de arroz, de piqui, né? O arroz não fica, né? Com gostinho de piqui. Mas olha, hum, delícia, gente. É simples assim o almoço hoje por aqui. Aí, enquanto tava cozinhando aqui, já desliguei também o arroz, ó. Já ficou pronto. E desci as cadeiras lá pra gente almoçar. E fiz um suquinho de laranja com cerola, né? Pra variar. Bom, bora almoçar. O marido chegou. Dá oi, irmão. Nem deu oi. Oi, gente. Oi, amei. Oi, gente. Boa tarde. A hora que chegou já tava quase pronto, gente. Então, já são umas três horas já. Comer, né? Nossa comidinha simples, mas muito gostosa. Piquezinho, pezinho de frango. Metem aqui se vocês gostam do pezinho. Já tá comendo aqui, porque caldinho, pão. Fazer um caldinho bem gostoso, né? É, mas ele já pegou até uma tigela, oi, estrocou o prato. Por uma tigela. Coloca uma farinhazinha e bora encher a pança. Coloca uma tigela. Coloca uma tigela. É, mas ele já pegou até uma tigela. Am I awake or am I dreaming? So far gone I won't look back And when I move, there ain't no stopping me You're pushing me up to the top I saw the clouds, looking angry But then the sky reached my mind And when I space out, I see the possibilities Unfolding the way that I won That you showed up was written in my palm You are a statement that's built like a bomb I get to push myself to victory You make me win You cut me loose and set me free You cut me loose You make me win every way You show me how to spread my wings Yes, I'm the winner of the day You cut me loose and set me free You make me win every way You show me how to spread my wings You cut me loose and set me free You cut me loose and set me free Tudo limpinho Como vocês viram, né? Meu marido lavou toda a louça Já tinha limpado aqui, ó Todo o chão Que está uma maravilha, né? Ave Maria, pra quem gosta de andar descalço Não tem coisa melhor Aí aqui Limpei também tudo pra cá Dei uma manutençãozinha no banheiro Aqui, ó De visita, né? Que agora a gente está usando Mas fica assim Bem limpinho Eu estou sempre É, ó Deixando tudo assim Limpinho Porque, né? Se chega a gente Está limpinho pra usar E também, né? Não custa Não tem quase nada nele Está facinho de limpar Eu já mantenho ele sempre limpinho Aí pra cá A bola da Melzinha Que, aliás Olha onde ela está Spike, nem sei cadê Está por aí Perdido Ah, tá, ó Super perdido Meu Deus Todo dia, gente Ele adora Mas, ó Pra cá também Tudo limpinho Ansiosa mesmo Pra dar uma Geralzona agora Nesse sofá Que ele está pedindo, sabe? E ali também, ó Tudo limpinho Descia as cadeiras O chão Desse jeito que eu falei Pra vocês Fica assim Parecendo lavado, né? Tipo assim Foi lavado a seco, né? Mas fica muito limpinho, gente Ó, a luz está apagada Mas está tudo limpinho Passando paninho pra cá também Aqui só ficou as coisinhas deles, ó Comidinha de Melzinha E Spike e a água Mas, pensa na paz Nossa Tem coisa melhor, né? Estava precisando de uma limpeza já Esse chão Vai ficando pesado agora Estou ansiosa pra limpar o sofá E lavar essas janelas também Acho que nem aparece, será? Não sei se aparece pra vocês A sujeira dos vidros Ah, sim, ó Tem até marca ainda Do negocinho que veio Olha aí Não sei se dá pra vocês verem Ó, aqui também Tá vendo, ó Tá um bem sujo Acho que a gente lavou eles Uma vez só Por cima, assim, né? E nunca mais Então Vou esperar o dia Que meu marido estiver em casa Que ele falou pra mim O dia, espera o dia que eu tiver Que a gente lava junto Que ele pega tudo ali em cima Assim, ó Por fora Ele alcança, né? Pra gente dar uma boa lavada nelas E pronto Não precisa ficar lavando todo dia, né? Só de vez em quando E... É isso, olha só Já tá assim por aqui Finalzinho do dia Agora pra cá Essas aqui também estão Muito sujas Mas essas aqui Eu confesso que só vou limpar Ah, não tô fazendo questão agora Sabe por quê? Ó, o marido vai pôr cerâmica, né? Tudo aqui Ali, ó Nessas partes Vamos tirar aquela lá E pôr A mesma que a gente vai pôr pra cá Nós vamos pôr lá Enfim Ainda vai faltar, né? Fazer o acabamento aqui Teve até uma menina Que falou assim Malu, não precisa esperar Acabar a reforma Pra desapegar, né? Dar uma geral na área de serviço Mas, gente Precisa Por quê? Lá na área de serviço, né? Eu já mostrei pra vocês Tem o acabamento Embaixo da janela do banheiro do Rian Embaixo da janela do quarto Tem que colocar a soleira Da janela do Rian lá E os acabamentos aqui Dessa porta também por dentro Ó, por lá de lá Tem um monte de coisinha Sabe? Pra catar por lá Também a gente precisa depois, né? Os armários daqui Vamos encaixar lá embaixo da pia Instalar alguns, né? A quantidade que eu achar necessária Aquele tipo assim Dá pra guardar material de limpeza Talvez até a dispensa, né? Eu deixo por lá Não sei ainda Tô planejando De acordo com a quantidade de armário Que eu vou conseguir colocar aqui, né? Aquela parede lá, ó Né? Não vou conseguir Então é só dos fundos Embaixo Praticamente Que aqui na ilha É o forno, né? Então Eu vou calcular tudo isso Porque alguns desses armários, ó Eu vou colocar lá Pra reutilizar, né? Óbvio Pra guardar Material de limpeza Talvez até a dispensa Como eu falei Enfim Mas Vou chegar lá também Aliás Não tem nem tudo por aqui Tá no jeito, né? Tem muita coisa ainda Pra organizar Pra desapegar Enfim Mas Vai dar certo Se Deus quiser Em breve, né? Já vai tá bem mais leve Tudo por aqui É... Olha só O estado Acho que eu comentei com vocês, né? No outro vídeo Anterior Que toda Peguei uma gripe assim Do nada E uma gripe Basicamente De um lado Sabe assim? Ficar ardendo Só num canto Num nariz Numa narina E no olho Pensa, gente Aí quando chega Todo final do dia Eu tô assim, ó Olha essa cara De acabada Mas não é É a gripe, sabe? Você Tipo assim Não tá Muito assim Mas tá tudo ardendo Sabe? Não é doido Não dá nem pra explicar Mas aí a voz Já vai ficando ruim E Começa a arder Daquela vontade De espirrar toda hora Sabe? Comodando Bem assim Aí A situação da pessoa Tem que levantar Já levanto Fazendo tudo Que eu tenho que fazer Quando vai chegando Nessa hora Vai atacando Sabe? Não sei Engraçado, né? Música 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 Música